Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde. Vamos continuar falando do processo de amostragem, que é a retirada de uma amostra da população. E para isso existem técnicas específicas para conseguir retirar com fidedignidade uma amostra representativa de uma determinada população. Só para lembrar vocês que a amostragem é dividida em probabilística e não probabilística. A probabilística leva em consideração uma espécie de sorteio, onde não existe tendência do pesquisador e todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade, ou é conhecida, de pertencer a uma determinada amostra. A não probabilística é o contrário, existe uma tendência do pesquisador à participação dos elementos da população a uma amostra, ela é conhecida, ou seja, tudo isso interfere nos procedimentos de amostragem. E nós vamos falar hoje de uma amostragem específica na amostragem probabilística, que é a estratificada. A amostragem estratificada, ela é dividida em estratificada uniforme e estratificada proporcional. Ou seja, a estratificada uniforme é retirar a mesma quantidade de elementos da população nos extratos, igualmente, a estratificada proporcional leva-se em consideração uma proporção, uma razão que eu vou explicar para vocês com mais calma. A primeira coisa é sempre levar em consideração que a amostra, ela vai estar estratificada. Um extrato, ela pode ser, como por exemplo, estratificada por sexo, estratificada por idade, estratificada por semestre em curso, estratificada por cor de pele, ou seja, ela vai estar estratificada pelas variáveis que podem existir em uma população, sejam elas qualitativas, sejam elas quantitativas. Então, vamos olhar esse exemplo para a gente entender com bastante critério o que significa a amostragem estratificada. Então, olha só. Um pesquisador quer investigar o perfil de MC dos estudantes de um curso, e para isso foi até uma universidade para realizar uma pesquisa. Primeiramente, percebeu que existia oito fases e precisava de uma amostra de cada fase. Analisando os critérios propostos para a classificação dos alunos em cada semestre, período, distribui-se nesses extratos de acordo com as quantidades a seguir. Então, o extrato que nós vamos fazer aqui, nesse exemplo hipotético, é a fase, é o semestre, é o período em curso. Então, olha só comigo aqui. Nós temos aqui a primeira fase, 75 alunos. Vamos pensar que é um curso qualquer, tá? Um curso de ensino superior qualquer. Primeira fase, 75. Segunda, 70. Terceira fase, 60. E assim por diante, conforme os números que vocês estão vendo aqui. Os extratos. O extrato, na verdade, aqui é a fase. Está estratificada por fase. A população são os estudantes da universidade. A amostra são os estudantes desse curso específico, que está estratificada por período. Então, vamos agora pegar esse exemplo e trazer para cá, tá? Se o estudo for feito com um total de 80 unidades amostrais, então vamos supor que eu quero retirar 80 pessoas para participar de um estudo, para calcular o IMC, que é a variável do estudo nesse exemplo. O IMC, que é uma variável quantitativa contínua dos estudantes. Quantas unidades amostrais devem ser retiradas de cada classe, tá? Lembrando que a amostragem estratificada é probabilística. Então tem que ter um sorteio em cada fase. Se nós levarmos em consideração a estratificada uniforme, o que deve ser feito, então? Como o próprio nome diz, uniforme é igual. Devem ser retiradas as mesmas quantidades de cada extrato. Então, olha só, não são oito fases? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 80, que é a quantidade de elementos da amostra que nós queremos, dessa população, 80, e dividir por 8. Por que 8? Porque são 8 estratos. São 8 fases. Que vai dar um total de 10. Então, 10 alunos de cada fase corresponderá à amostra total. Isso é estratificada uniforme, porque cada fase terá 10 alunos. E esses 10 alunos serão sorteados em cada fase e corresponderá à amostra total de 80. Isso se chama estratificada uniforme. Agora, vamos pegar o mesmo exemplo, ok? Só que vamos falar da estratificada proporcional. Então, bastante atenção agora para a gente entender qual é a diferença entre a proporcional e a uniforme. A uniforme pega a amostra, a quantidade, 80, que foi nesse exemplo, e divide pela quantidade de estratos, que nesse caso foram as 8 fases. Bom, 80 dividido por 8, 10 alunos. A estratificada proporcional é um pouquinho diferente, porque vai levar em consideração uma razão. Então, olha só. A primeira coisa a ser feito é encontrar o N total, ou seja, a quantidade de alunos, que é nesse exemplo, que nós temos elegíveis para a participação do estudo. Somando tudo, eu já fiz para vocês, dá 400 alunos. A soma da primeira fase com a segunda, e assim sucessivamente, chega-se ao valor de 400. Temos 400 alunos. O que faz, então, agora no segundo passo? Bom, primeiro passo, N total. Segundo passo, pegar a quantidade de unidades amostrais que nós queremos na pesquisa, que vai ser determinada, já foi determinada, está aqui, 80, e dividir pelo N total, ou seja, 80 dividido por 400, que nós chegamos a esse valorzinho aqui, 0,2. O que faz com esse 0,2, então? Agora, multiplica-se por cada extrato, ou seja, multiplica-se por cada fase. Então, esses são os passos. Primeiro, achar o N total, que deu 400. Segundo, dividir 80, que é a amostra, por 400 para encontrar 0,2. E agora, nós vamos pegar esse 0,2 e fazer uma multiplicação aqui nesse próximo slide. Então, acompanha comigo. É só pegar os números que vocês já têm, todos os dados são fornecidos pelo exercício, pelo exemplo da amostragem, e agora fazer a multiplicação. Então, 75 multiplicado por 0,2, 15 alunos, 70 por 0,2, 14 alunos, 60 por 0,2, 12 alunos. E assim sucessivamente, 50 vezes 0,2, 10, 45 vezes 0,2, dá 9, 40 vezes 0,2, dá 8, 35 vezes 0,2, dá 7, e 25 vezes 0,2, dá 5 alunos. Então, agora, nós temos diferença de quantidade de alunos por fase, ou seja, por extrato. Isso significa a amostragem estratificada proporcional. Tá ok? Se somar todos esses elementos, é importante fazer isso, tá, pessoal? Conferir. Somar todos esses elementos. Os 15 alunos da primeira fase, com 14 da segunda, com 12 da terceira, com 10 da quarta, com 9 da quinta, com 8 da sexta, com 7 da sétima e com 5 da oitava, vai dar exatamente os 80 da amostra, ou seja, as 80 unidades amostrais que foi pedido. Só que nesse caso existe uma proporção por fase, uma proporção por extrato. Lembrando, mais uma vez, que a amostragem, ela é probabilística. Então, esses 15 alunos, esses 14, esses 12, esses 10, 9, 8, 7 e 5, devem ser sorteados. 15 alunos serão sorteados de 75, 14 serão sorteados de 70, e assim por diante. Um sorteio em que o pesquisador fará, mediante um software, ou até mesmo um processo mais simples. A partir disso, soma-se tudo e chega a 80 unidades amostrais. Essas são as diferenças entre a amostragem estratificada uniforme e a amostragem estratificada proporcional. Uniforme é só dividir a quantidade de elementos amostrais que você quer pela quantidade de extratos. A proporcional encontra-se o N total, depois a amostra dividida pelo N total, e a razão encontrada, que nesse exemplo foi 0,2, multiplica por cada quantidade que tem o extrato, encontra um valor, e que somado vai bater exatamente a quantidade, que nesse exemplo foi 80. Então, ok, pessoal? Essa foi mais uma aula, mais informações para vocês. Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o próximo vídeo.